Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Oi rapaziada, vocês não estão entendendo Mano, hoje eu estou fazendo uma cidade Mas olha só rapaziada, fica no canal, deixa o meu papai É, mano, eu estou construindo aqui a garagem Eu tenho uma casa que tem garagem, eu fiz um arrozinho Mas mano, eu vou focar nas ruazinhas Porque vou fazer outras construções, né? Porque eu estou fazendo um jeito, né? Outras construções Então bora lá rapaziada Mano, o vídeo não vai ficar de nada de mim, tá vendo? Eu vou falando pra vocês no vídeo E mano, eu vou dar um aviso, rapaziada Ações que eu perdi, rapaziada Vai dar uma pausa, rapaziada Vou falar de novo A série de super vilão, rapaziada Vai dar uma pausa Porque, Deus? Se eu não tinha perdido o meu mundo Aí eu estou construindo uma cidade Vem pra gente continuar E uma primeira vez dessa série de super vilão voltar Acho que é só em vídeo Acho que vai tirar do mesmo E a gente vai ficar aqui Assim, dia 30 Porque um dia até ainda Já vai ter termo na minha casa Esse apartamento Já a cidade vai estar um pouco feita Tá mano É... Estou fazendo aqui a cidade, né? Tudo Mas eu quero o seguinte, mano Você me apoia aí, mano Me ajuda, hein? Mas mano, não é fácil não, velho Descutei uma cidade Cada camada que eu tenho que fazer, mano Acho que aqui tá bom Aí eu vou fazer aqui uma ruazinha, mano Cada lugar tem uma ruazinha, né? Aqui não Eu vou fazer uma outra casa, né? Já tô fazendo um pouco da rua, mano E vai se inscrever no canal Deixa eu ir lá e compartilhar Olha isso, rapaziada Que massa como tá Aqui, mano Eu já fiz a entrada da minha casa Porque é aqui, ó Você passa aqui na minha rua Passando aqui na calçada Aí eu passo aqui, ó Cheguei na minha casa A piscina, mano Eu ia precisar fazer aqui Mas pra não ficar muito chato Eu vou fazer aqui atrás, rapaziada É por isso que eu já tô fazendo Alguns processinhos Pra tentar arrumar a piscina Aqui tem espaço, hein? Aqui eu já vou fazer a... A rua de trás Pra eu fazer já A escala Já tô fazendo aqui a ruazinha, né? Vai ficar bem grande aqui o espaço, né? Aqui é a rua Aí, rapaziada Olha como já tá ficando já Já tá aparecendo É porque, mano A cidade já não tá tomando jeito Mas olha já, mano Como já tá Tá ficando top, mano Quando a cidade tomar jeito, rapaziada Vai ficar bem legal, mano Que agora tem construção, né? Aí quando terminar de construção Eu vou arrumar direito Aquelas paradas Eu vou fazer aqui Já vou fazer uma rua Contato com a outra Daí aqui eu vou fazer uma casinha Simples, né? Uma casa simples Aí eu já vou abrir um espaço aqui Mas aqui, pô Aqui, ó Aqui, ó Aqui é a minha casa É, mano Mas nem coisa que tá com problema É que o jeito aqui fica assim, né? Vou ver aqui, ó E aí vai ser uma casinha Meio simples E não vai ter Vai ter muita coisa Aí eu já vou fazer contato Com a outra rua, rapaziada Mano, tá ficando top Eu também vou fazer um supermercado É que, mano Tudo sozinho pra mim Jogando Minecraft Que é difícil também, né, rapaziada Aí Se alguém tivesse mamudo Me ajudando Aí ia ficar também fácil Não é que eu ia fazer Mas eu não tenho Ninguém pra me ajudar, rapaziada Aqui E, mano Vai sair dois vídeos por dia Agora, rapaziada Vai sair Um de cinco horas E o outro De oito horas, mano Porque aí não vai sair mais Os futeiros, não Senão vai Ter uma aula pra fazer Entendeu, rapaziada Aí É difícil Quantos conceitos Meu celular tá vendo Ele fica em dez Que vocês já estão travando É um inter de celular Irmão Olha, já tô fazendo aqui Aqui, rapaziada Aqui eu vou fazer contato E aqui eu vou fazer contato E aqui eu vou fazer contato Onde eu sei É um interroço Olha, faz uma roupa Do Cigreco E olha só E olha só A paredeada E faz um teste Aqui na minha camada Um, dois Aí eu bati Um, dois Então tá certo A camada aqui Que eu quero Fica alinhadinho, rapaziada Alinhadinho Olha aí, mano Tá um vídeo bem curtinho Rapaziada Eu não tenho nem música Não tem nada não Só falando mesmo Que Eu tô fazendo Uma nova cidade Aí, mano Aqui, se eu quiser Eu posso fazer Até outra rua Que aqui Aqui vai ser Outra casa Aí eu faço Por quê? Aí eu faço Eu vou botar Esses latas Eu faço Por quê? Aí eu te mato E te divino Da outra casa Tá vendo? Fica mais organizado Assim, rapaziada Então, mano Vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Vou curtir um pouco A minha cidade Aqui Ainda não é uma cidade Mas Eu tá tomando jeito Então Valeu Falou E Pui Ainda não é uma cidade 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 Ainda não é uma cidade